9973 pavão, tá? 0495 veado, 3917 cachorro, 6876 pavão, 7300 vaca, nas extras aí, leão e cobra. Na look, 0963, 5523, 2300, 9397, tá bom? É... 8934 cobra, 7117 cachorro e 318 do cachorro, tá bom? O Eder, eu repito as milhares novamente, em respeito ao meu público que me assiste, porque eu já recebi aqui no meu PV, tem muita gente, às vezes, que está no trabalho e não consegue acompanhar visualmente o resultado. O rapaz está trabalhando, às vezes ele não consegue acompanhar visualmente o resultado. Ele liga o celular e vai trabalhar e deixa no áudio. Então, eles me pediram e eu, atendendo ao meu público, eu repito duas vezes o resultado em respeito ao meu público, ao pessoal que está trabalhando e gosta de abrir o canal e mesmo não vendo visualmente, eles gostam de ouvir. Então, por isso que eu repito duas vezes o resultado. E se eles me pedirem, eu repito três até quatro vezes. Vamos aí, então, para o palpite, para a Federal e para a LUC também. Vamos aí, então, para a Federal e para a LUC. Vamos lá, então. Então, como eu tinha dito aí, pavão na 5274. 7274. E o peru, tá? O peru na 5480. Eu gosto dele também na 5077. e gosto dele também na 0577, a inversão aí, tá? Na dupla aqui, gente, o 20 com 2, tá? E vou colocar o 19 também. E aqui o 19. E o terno mesmo, 19, 20 e o 2 aí da águia, tá? Então, essa daí é o meu palpite para a Federal e para a LUC, tá? Esse é o meu palpite Federal e é meu palpite aí para a LUC, tá? Beleza? É... Palpites do Neto aí, 1750, 5368, 5350, 2589. Duque de dezena, tá aí para vocês, 5068, 6889. E o terno de dezena tá aí, tá? Vamos lá, então. Os atrasados para a Federal, mais uma vez. Nós temos leão, burro, macaco e avestruz. Esses são em primeiro prêmio. De primeiro ao quinto prêmio, nós temos elefante, tigre, pavão e jacaré. Lembrando, tá? Como eu já disse, uma dica. Quem puder aí, faz uma fezinha de primeiro ao quinto aí, nos atrasados de primeiro ao quinto. Porque está saindo... Está saindo demais, tá? Então, atrasados de primeiro ao quinto aí, quem conseguir fazer aí o terninho aí, faça. Porque está vindo demais, tá? Os resultados da Federal aí, nós tivemos sábado, carneiro, cachorro, vaca, cachorro e urso. Na Federal de sábado. Na Federal de quarta-feira, tivemos a águia, cabra, leão, cabra novamente e galo. Dica, outra dica, tá? Outra dica aí para vocês. A cruz do dia. A cruz do dia aí, 6952. Vocês lembram aí que aquela vez aí, veio a cruz do dia todinha. No dia do... No dia da... Do carneiro, né? Entendeu? Então, fica a dica aí também. Tá bom? Então, é isso, tá, gente? Muito obrigado a todos aí, pelo carinho. E vamos aí para a Federal do Brasil. Que seja boa para nós todos. E show de bola aí. Com cautela. E... Com consciência. Tá bom? Obrigado aí. Fiquem com Deus. Até logo mais aí. Grande abraço. Fui! Tchau, 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 tchau.